Amigos, eu quero, não podia deixar de ser, externar todo o meu agradecimento pela presença dos senhores e esta festinha tão íntima, e dizer também que estou muito satisfeito com os senhores terem esgotado o meu primeiro disco, e vou fazer tudo para que agora possa agradar, porque sinceramente eu cheguei à conclusão de que as senhoras, os senhores, as mocinhas, o seu gosto é de putaria. DJ Dancim, pequeno no tamanho e gigante no talento. Então toma, 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 a marreta tá do teu 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 Socando que nem martelo, meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Tô socando na tua tcheca, socando que nem martelo Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Vou passar, vou passar, tua tchequinha no cacete Passa de mim, sarra de mim, de algum pouquinho de buceta E você tá batendo Toma, 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 toma A marritada do toito Toma, toma, toma A marritada do toito Legenda Adriana Zanotto